Olá pessoal, mais um dia, mais um vídeo, quinta-feira agitada, semana sinistra, coisas muito loucas acontecendo e a gente não está tendo tempo de absorver, de engolir, de estar descendo na marra, porque é uma coisa atrás da outra, gente. Teve o atentado contra o Donald Trump, aí depois saiu a notícia que já tinha outra pessoa, os caras do Irã lá que iam tentar contra ele também e agora vem o Barbudinho de novo, de novo fazendo o dólar subir e vai gastar muitos papéis agora. Vamos lá juntos assistir mais esse vídeo, eu falo papéis, gente, é porque, vocês sabem, não dá aqueles, falar igual o pessoal daqui, problema, não dá aqueles problema, mas vocês entendem o que significa esses papéis. Amassa o dedo no like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, agora a gente traz uma notícia que está em destaque no nosso site. O governo Lula reservou R$ 7,5 milhões para o desfile de 7 de setembro. O contrato com a empresa responsável por organizar e montar o desfile na capital federal terá duração de três meses. A expectativa do Planalto é receber aproximadamente 30 mil pessoas na esplanada dos ministérios. A empresa escolhida deverá, entre outras obrigações, providenciar arquibancadas, equipamentos de sonoplastia, sistemas de sonorização, além de telões e banheiros químicos. Mais detalhes sobre esse gasto do governo com 7 de setembro estão no nosso site, revistoeste.com. Augusto Nunes, enquanto eu trazia a notícia, nós exibimos algumas imagens do 7 de setembro do ano passado, do fiasco do 7 de setembro do ano passado. E agora, 7 milhões e meio destinados para o próximo dia da independência. O que a gente pode esperar aí desse ato, Augusto? Eu prefiro as comemorações espontâneas. Eu prefiro a festa popular. Você não tem que organizar desfiles, nem aqueles na linha da velha União Soviética, nem o negócio ufanista e tal. Não. Tem o feriado. Você organiza com simplicidade um desfile, desde que o povo se manifeste. O que é que tem atrapalhado o 7 de setembro dos últimos anos? É a descoberta de que o povo existe. Isso tem atrapalhado a vida do governo e dos ministros. Eles é que estão incomodados. O povo descobriu recentemente que vale a pena comemorar a independência, o valor da liberdade, etc. O povo fez com que isso coincidisse, por vontade própria, com alterações do quadro político. Eram manifestações populares, espontâneas, não tinha gasto nenhum, ninguém financiava, o povo saía. Simplesmente dizia o que pensava. Quem começou a criminalizar o 7 de setembro? O Supremo. Agora, o governo quer capitalizar o quê? Vai mostrar que as armas do Exército? Não tem. Não tem. Vai apresentar o quê? Vai destilar com o submarino? Lá na esplanada dos ministérios? Não. Também não tem. A festa, ou o povo faz, ou não. Eles só criaram problemas. O consórcio do poder só criou problemas para que o brasileiro se manifestasse no 7 de setembro. Festa oficial, sem o aval do povo, não existe. Seja qual for o preço, é muito. E corre-se o risco da Polícia Federal ser vaiada. Sem dúvida, já não compareceu no passado. Se a Polícia Federal for desfilar este ano, voltar ao desfile, corre o risco de ser vaiada. Era a instituição mais aplaudida, passando com viaturas normais. As agências de inteligência dos Estados Unidos obtiveram informações sobre um plano iraniano para assassinar o ex-presidente americano Donald Trump. Segundo a agência EFE, o atentado ocorreria antes do ataque contra Trump no último sábado, durante um comício no estado da Pensilvânia. Fontes da agência destacaram que não há vínculo entre esse plano iraniano e o atentado do final de semana. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, afirmou à agência que o Irã vem ameaçando autoridades americanas desde 2020. Segundo o Watson, se trata de uma retaliação do país em razão do ataque ordenado por Donald Trump em 2020, que acabou com a morte do general Qasem Soleimani, ex-chefe da Guarda Revolucionária iraniana. Depois dos eventos dos últimos dias e da divulgação do plano do Irã contra Trump, ontem a polícia americana prendeu, nas imediações do local onde ocorria a convenção do Partido Republicano, um homem de 21 anos que levava dentro de uma mochila um fuzil AK-47. Segundo o canal Fox News, a polícia do Capitólio e a segurança interna do local notaram a presença do suspeito e o pararam para revistá-lo. Segundo as autoridades, o homem não tinha licença para carregar a arma. Ana, começamos com você. A gente já viu que houve um reforço na segurança de Donald Trump desde o último sábado, desde aquele atentado e agora surgem aí novas informações de possíveis, né, alguns atentados ali em relação ao Irã e agora desse homem que foi interceptado aí, recebeu com uma mochila dentro aí, um fuzil AK-47. É, isso não é novidade, né, até por conta dessa política de fronteiras abertas do Joe Biden, né, essa imigração ilegal desenfreada, o número recorde nas páginas dos Estados Unidos, dentro desse contexto também, há mais ou menos um ano, um ano e meio, também foi, eles descobriram um plano de membros ligados ao Estado Islâmico que entraram pela fronteira sul, o FBI descobriu um plano para tentar matar George W. Bush. Então, tudo isso faz parte do contexto da história americana. O que é notícia hoje em relação ao atentado ao Donald Trump é que o serviço secreto assumiu toda a responsabilidade, hoje eles assumiram. Nós erramos, a responsabilidade é nossa e aí vem aquilo que a gente estava, que estávamos discutindo ontem, né, as mulheres fora de forma, baixinha, gordinha, já vimos que Donald Trump não tem, agora são todos homens altos, mas essa, o que aconteceu no 13 de julho e essa agenda da tal diversidade que tem que colocar mulher, que tem que colocar baixinhas, tem que colocar gordinhas, hoje nos Estados Unidos estávamos falando dos memes do Fernando Haddad, claro que poderíamos, né, estar falando do assassinato de Donald Trump, mas não estamos, ele saiu praticamente ileso dessa tentativa, mas hoje nos Estados Unidos há dois dias nós estamos vendo memes sobre mulheres. Então, essa agenda prejudica a gente, essa agenda dessa tal inclusão tem que incluir, tem que incluir, não queremos saber se faz o serviço direito, se é apta para aquele posto, tem que incluir, hoje nós mulheres somos memes nos Estados Unidos, por causa daquelas três mulheres que não deviam estar ali. Elas podem ser agentes secretos, podem trabalhar na CIA, no FBI, mas elas têm que trabalhar nos setores aos quais sua capacidade técnica vai ser utilizada no potencial como um todo e não simplesmente porque é mulher, porque é baixinha, porque é gordinha, porque é negro, porque é indígena. Então, essa cena que nós estamos vendo agora, essa cena já tem vários memes, é claro que os memes acontecem porque Donald Trump escapou, né, a nação americana está aliviada, mas é meme da mulher que não consegue colocar ali a arma no coldre, a outra com rabo de cavalo para lá e para cá, não sabem, elas não sabem o que está acontecendo ali. Então, hoje o serviço secreto disse oficialmente que assume toda a responsabilidade, porque tentaram colocar como, não, são muitas forças policiais, são os policiais do Estado e também tinham policiais locais, mas fato é que os dois atiradores que estavam, que tinham o atirador na sua lente ali, parece que eles ficaram três minutos olhando através da lente e ninguém dava autorização para atirar. Então, hoje o serviço secreto disse, a responsabilidade é toda nossa. Então, tomara que agora também seja um wake-up call, né, um despertar para essa agenda, tal agenda da diversidade que não inclui nada, não inclui nada, exclui aqueles que são aptos para certos cargos e que deveriam estar ali protegendo o presidente, no caso o ex-presidente dos Estados Unidos. Bom, Piotr, nos Estados Unidos o serviço secreto assumiu as falhas. Já no Brasil, a presidente do PT, Glaze Hoffman, debochou do atentado sofrido por Donald Trump. Nas redes sociais, a petista publicou uma caricatura que sugere que o sangue do ex-presidente era ketchup. No desenho, Trump aparece como o pato dona, personagem da Disney. O sangue que saiu da orelha de Trump, depois de ele ter sido atingido por um tiro de raspão, aparece como manchas de ketchup. Apesar de condenar a tentativa de assassinato de Trump, Lula disse que o ex-presidente dos Estados Unidos vai tentar tirar proveito eleitoral do atentado a tiros que sofreu. Em entrevista à Record, o presidente afirmou, abro aspas aqui, Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo se fosse encomendado, não saía melhor. Mas, de qualquer forma, vai explorar isso. Cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos. Fecho aspas aqui, mais um trecho da declaração de Lula, concedida à entrevista de ontem à Record. Estamos de volta com o PT Raiz. Aquele Lula que deu aquela declaração no sábado, preocupado com a violência, da preservação da democracia, contra a violência política, era uma nota escrita por um assessor. Agora o Lula deu essa entrevista, que ele poderia se poupar, inclusive, disso, manter o discurso do sábado. E Glaze Hoffman é predicada de si própria, acho que consegue de si própria. Ela consegue dizer tudo o que ela diz, sendo ela. Sabe que, quando eu vi essa história, de tentar reduzir, obviamente, a gravidade disso, como fez, por exemplo, aquele guitarrista, o companheiro de banda do Jack Black, que tomou um cancelamento gigantesco, porque disse que, como, se não me engano, no desejo de aniversário, ele queria, não erra o Trump da próxima vez. Ou seja, uma das definições de idiota no dicionário é pessoa sem discernimento. A Glaze não tem discernimento. Depois de tudo o que se viu, já não era razoável dizer o que ela disse, porque não tem bom senso, no dia, no sábado, com possíveis supostas dúvidas que poderia haver na cabeça de algumas pessoas, embora as imagens não dessem imagem para dúvida. Agora, depois de tudo, uma presidente de um partido hegemônico no atual governo, o partido do presidente da República, dizer isso, bom, é falta de discernimento. Grave. Bem grave. Augusto. Falta de vergonha, não é, não, não, não. Piotr, a Glaze, a Glaze me processa, já me processou me acusando de misógino, misógino. Porque eu lembro que o apelido de usar, os codinomes dela, da Odebrecht, são amante e coxa. Ninguém recebe esses codinomes por acaso. Ninguém, e repito a pergunta que eu faço sempre, que eu menciono a Glaze. Alguém aqui tem codinome da Odebrecht? Não, não temos. Ela tem, ela foi acusada com acusações com provas robustas, como dizem os juristas aí. Foi acusada de imparceria com o ex-marido Tungar, até aposentados, pegar dinheiro de aposentado. Para ela, o que que tem, para uma capivara como a da Glaze, o que que tem a acrescentar? Olha, ela negou a existência do atentado. É isso que ela está fazendo. Isso que ela está fazendo. O que o PT está fazendo não é apenas, entre aspas, gozar a sobrevivência do Trump. Está dizendo que não houve atentado contra o Trump, como não houve o atentado contra o Bolsonaro. Ontem, comentamos o Januá nisso. Ele diz fakeada em Juiz de Fora. Existe um documentário que não foi confiscado pelo nosso defensor da verdade, Alexandre de Moraes, que nega, que apresenta o atentado contra o Bolsonaro em Juiz de Fora como uma armação. Está aí, circulando. Eles dizem isso e não são punidos por desinformação. Pode-se mentir se a campanha eleitoral ocorre em outro país, é isso? Aí você pode mentir, sendo um político brasileiro. Isso só serve para mostrar que o TSE, seja qual for o seu comandante, no caso é a ministra, né? Está comandando a... A ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, que está comandando. Até recentemente era o Alexandre de Moraes. Seja qual for a pessoa no comando, eles estão querendo prender quem não apoia o Lula. Ponto final. Os outros dizem essas coisas que a igreja acabou de dizer. Alguém que mantém na cadeia um Felipe Martins e deixa em liberdade a Gleisi, uma justiça assim não funciona. Um Supremo que age assim não existe. Isso é preocupante. Eles se mostram até nessas horas. Daqui a pouco vem o colunista da Folha, o consequencialista, dizendo o que aconteceu, porque não funcionou, infelizmente, para ele, o atentado. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto. 19 horas... Bom, pessoal, é isso aí. Cada dia que passa, coisas sinistras acontecendo no Brasil e no mundo. Acho eu... Acho eu... Estamos muito próximos aí, né? No final dos tempos, não acredito muito na Bíblia. Eu sou cristão, então eu acredito que muita coisa bate, né? Muita coisa aí vem fazendo sentido para mim através desses acontecimentos. São coisas que a gente nunca... A gente via em filme esse tipo de coisa, né? A gente não sabia, não tinha, não chegava até nós o conhecimento dessas coisas, né? Se tinha, não chegava até a gente. E agora, cada dia é uma coisa diferente, é uma coisa estranha. As pessoas achando legal que um grupo, né? Lá... Vocês sabem, lá, né? Coloca a pessoa dentro do forno. Ah, não. Criança, aquilo ali, sei lá. E as pessoas se levantando bandeira em prol dessas pessoas. Eu lembro que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, tipo, morria uma pessoa no bairro. O bairro todo ficava em luto, cara. As pessoas ficavam tristes, né? Ficavam abatidas até o tempo. Ficavam em tempos tristes. Hoje é tudo normal, porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande, né? As pessoas estão esquecendo, cara, de que do outro lado são pessoas também. Hoje as pessoas valorizam mais animais do que seres humanos, né? Isso aí, gente, isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Eu tenho dois pets, né? Nós gostamos, mas eles não deixam. Vocês já viram, né? Eu tenho uma pequenininha que fica aqui no meu colo. Ela gosta muito de ficar aqui no meu colo. Tem hora que eu tenho que tirar ela pra lá, porque ela quer ficar o dia inteiro no meu colo. Mas, assim, animal é animal. Gente é gente, cara. As pessoas estão se transformando em monstros sem perceber, né? Isso aí, pra mim, não é outra coisa a não ser aí o final dos tempos mesmo, né? É o que eu acredito. Tá complicado, complicado esse nome que a gente vive, né? Infelizmente, a humanidade chegou num ponto assim que não dá pra explicar, gente. Não dá, é inexplicável o nível que as pessoas chegaram e roubou, mas fez. Ele rouba, mas pelo menos ele faz. Ele fez. Gente do céu, olha isso, cara. Roubou, mas fez. Ah, tem um funcionário, por exemplo. Ah, ele vem aqui em casa, ele trabalha bem pra caramba. Ele rouba, mas pelo menos ele trabalha bem. Já pensou? Um mês esse cara não vai ser dentro da sua casa, né? Não bate, gente. Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, né? Aí as pessoas falam que o cara, o ex-presidente, matou 700 mil pessoas. Da onde esses caras tiraram isso? Olha o nível mental que as pessoas chegaram, cara. Foi a parada que veio lá da China. Aí porque a rede global falou que foi o homem. Aí eles acreditam que foi o homem. Então, nos outros países, quem que foi? Que fez? Vou ficando por aqui pra não falar mais asneira. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa força pra gente. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí